Estou entrando na reta final, eu não vejo a hora de acabar. Muita coisa mudou minha pele, assim, que o meu tratamento iria ficar até abril. Ó, minha pele tá com bastante manchinha, então eu tomo dois comprimidos por dia, com ela todo santo dia, assim. E outra coisa que mudou foi o meu anticoncepcional, né? Esse aqui é o melhor, foi o melhor pra mim até agora, e ele é bem mais baratinho, tá, do que os outros. Não está mais aparecendo nenhuma acnezinha querendo ressurgir aqui, aparecer do nada. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos conversar sobre o meu tratamento com o Roacutan. Estou entrando na reta final, falta, assim, praticamente dois meses, menos de dois meses, pra eu terminar o meu tratamento e eu não vejo a hora de acabar. Então vou atualizar vocês hoje de tudo o que aconteceu, né? Muita coisa mudou minha pele, assim. Enfim, vamos conversar, vou contar tudo pra vocês o que aconteceu desde o último vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui e não tá entendendo nada, não sabe por que eu tô tomando o Roacutan de novo, sim, é pela segunda vez. Se você não tá sabendo de nada disso, vou deixar nos cards aqui em cima a minha playlist sobre o Roacutan. Então você vai saber sobre tudo da minha história, o porquê de tudo. Então corre lá pra assistir pra você entender todo esse processo, tá bom? E agora vamos lá pra nossa atualização na minha reta final do tratamento com o Roacutan. Bom, gente, eu comecei o tratamento em setembro, né? Então vamos lá, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, que é quando eu tô gravando esse vídeo. A gente tá quase no meio de março, então assim, seis meses de tratamento. E a última vez que eu conversei com a minha dermatologista, vou deixar o nome dela aqui pra vocês, pra quem quiser recomendação, indicação, ela é maravilhosa, super indico pra vocês. A última vez que eu conversei com ela, ela falou pra mim que o meu tratamento iria ficar até abril. Então até o próximo mês, não lembro se vai ser até o final de abril, tô perdida meio agora. Mas vai ser isso, vou terminar em abril o tratamento, por quê? Nos meus últimos meses, né, minha pele está praticamente quase a mesma coisa, porque eu tô com bastante manchinha ainda. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem bem. Ó, minha pele tá com bastante manchinha ainda aqui, que o Roacutan não vai tirar isso, né? Depois que eu terminar o tratamento, eu vou conversar com a minha dermatologista, ela vai avaliar a minha pele e ver quais são os procedimentos que a gente vai conseguir fazer, né? Pra tirar toda essa mancha que tá aqui. Porque sim, eu também não tô conseguindo usar uns produtinhos que eu tava usando antes, já vou contar pra ela. Mas assim, nesses últimos meses, o que foi que aconteceu? Algumas vezes, aparecia uma espinhazinha assim. Não era uma espinha como tava aparecendo antes, mas sabe aquela coisinha bem pequenininha assim, começa a inchar na pele? Sabe? Tava acontecendo isso quando eu tava no meu período pré-menstrual. Então, eu começava a fazer aquele inchadinho assim. E aí, quando eu contei isso pra minha médica, ela falou, então, seu tratamento vai ter que terminar só em abril. Ela fez o cálculo todo lá, né? Pelo meu peso, a quantidade de medicamento que eu tô tomando, que eu estou tomando dois, ui, dois comprimidos por dia. Eu uso esse aqui, gente. É esse aqui que eu tomo. Mas, por favor, estou mostrando pra vocês, só pra vocês saberem o que é que eu tomo. Se você for fazer o tratamento, por favor, só compre passado, receitado pela dermatologista, quando você fizer todos os exames, pra você não ter nenhum problema de saúde. Porque isso aqui, sim, é uma bomba. Isso aqui precisa ter muito cuidado, ter acompanhamento médico, porque é um remédio muito perigoso, tá bom? Então, fico alerta aí pra vocês, por favor. Só faça o uso com acompanhamento de dermatologista, fazendo todos os exames direitinho. Por favor, cuide da sua saúde, tá? Isso aqui é pra você mesmo, tá? Ninguém vai se prejudicar, além de você mesmo. Então, eu tomo dois comprimidos por dia. Cada comprimido é de 20mg. Então, eu tomo 40mg por dia. É bastante, é bastante. E mesmo assim, tava acontecendo o quê? Nos últimos meses, tá? De vez em quando apareciam essas manchinhas, essas espinhas querendo sair, né? Ficava inchadinha assim, e depois elas murchavam rápido. Só que, enquanto você tá tomando esse medicamento, o que tem que acontecer na reta final é parar mesmo. Sua pele vai zerar, não vai aparecer espinha nenhuma. Pode ficar assim, com essas manchas de acne, né? Porque minhas acnes estavam muito pesadas. Então, assim, tudo bem, é normal. E aí, provavelmente, o meu tratamento ia terminar agora em março, né? Eu acho que no início, né? Fevereiro pra março já ia acabar. Mas, por conta disso, ela estendeu. E aí, pelos cálculos que ela fez, tinha que estender pra terminar em abril. Então, eu só vou terminar no próximo mesmo tratamento. E aí, algumas coisas que mudaram, gente. Não estou conseguindo mais usar os produtos, alguns produtos que eu tava usando, pra tratar a pele, de tirar essas manchinhas. Tinha uma linha que eu tava amando, tava vendo o resultado. Mas, nessa reta final, minha pele tá ficando tão sensível, né? Tão irritada, tão delicada, que eu não tô conseguindo usar produto nenhum, sabe? Os produtos que eu usava de skincare, à noite, pela manhã. Não tô conseguindo usar nada. Só hidratante no meu rosto e protetor solar. Só isso que eu tô usando. E o hidratante que eu tô usando no rosto é esse aqui da Clinique, que eu já mostrei pra vocês. Inclusive, tem quase nada aqui. Eu espero que fique até o final do tratamento, porque esse negócio é muito caro. E também tô intercalando com esse hidratante aqui. Que ele é uma espuma hidratante, no caso. Feito um moussezinho, sabe? E aí, ele dá pra usar no rosto e no corpo. A médica me passou ele, porque eu tava... Lembra que eu contei pra vocês no último vídeo que eu tava com irritação muito forte aqui, nessa região aqui do meu braço? Gente, tava horrível. Depois que eu gravei aquele vídeo pra vocês, o último, começou a piorar. E o hidratante que eu tava usando não tava mais dando efeito nenhum, que era o Hidraporin. E aí, ele não tava dando mais efeito nenhum. Começou a piorar bastante. Eu tava ficando, assim, desesperada. Tudo que batia aqui, pinicava. E tava coçando demais. E aí, ela passou. Essa pomada aqui, que também é com receita, tá, gente? É um cremezinho, uma pomadinha, que ela é corticoide. E aí, quando tá na crise mesmo, que ficou bem irritada, apesar que eu só usei pouco tempo, depois que eu apliquei, assim, na semana que ela falou pra usar, todos os dias, já melhorou, já tá branquinho, tranquilo. E aí, eu só continuo o uso com esse aqui, que é o Cetaphil AdFest Control, que é essa espuma hidratante. Ela é espuma mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Viu? E aí, eu aplico ela todo santo dia, assim, nessa região, ó. Ela parece um mousse depois, sabe? Ela dissolve como um hidratante. Hidrata profundamente. É pra peles, assim, extremamente ressecadas, sensíveis, fragilizadas, detonadas. E aí, eu aplico ele, também pode aplicar no rosto. Ele é corpo e rosto. Então, eu tô intercalando assim. São as únicas coisas que eu tô conseguindo passar na minha pele, porque tá, assim, extremamente sensível. E protetor solar, como eu falei pra vocês, né, que é obrigatório. Tem esses dois aqui, que são os que eu estou mais usando. São esses dois. Já no normal da nossa vida, né, e principalmente quando eu tô fazendo tratamento com roacutan. E aí, uma coisa que continuo usando, é esse olhinho pra remover maquiagem. Eu não achei o que eu tava usando antes, que, na verdade, é o meu preferido. Esse aqui foi só um substituto, mas eu nem gostei, gente. Mas, assim, é tão difícil de achar o outro. Eu vou ter que comprar online, porque em farmácia física, você não acha. Chega e, assim, evapora. Que é o da Biore, que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Nossa, ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada por ele. Quero ele sempre, porque ele limpa a pele e não machuca, sabe? E aí, você não precisa nem usar o sabonete facial líquido depois. Eu descobri isso depois de um tempo. Você pode usar só ele, e depois enxágua bem, até usa... Pega ele de novo e passa no rosto. Que ele limpa tudo, não fica resíduo de maquiagem, nada. E ele hidrata muito bem a pele. Como é um olhinho, evita que essa região aqui da boca e do nariz e do olho também fique queimando. Minha boca tá extremamente ressecada. E só vive cortada aqui, essas laterais. Porque eu estou sem esse óleo removedor. Eu tô usando esse aqui, ó, em substituição. Ele é bom, sabe? Mas ele não é igual o da Biore. O da Biore é maravilhoso, assim. Remove de verdade a maquiagem. Da pele, assim, muito mais fácil, mais prático. Esse aqui eu achei bonzinho, mas o da Biore é melhor, sabe? E esse aqui também é caro. Então, assim, não é por o valor, sabe? Nem é a diferença de preço tão grande. E pra remover o restante, né, de excesso de resíduo, que fica, na verdade, eu tô usando esse sabonete líquido aqui, que é o da Biang, que ele é Gentle Cleanser, né? Que é o nome dele. Gentle Cleanser. Que ele é um gel de limpeza mais suave. Então, ele vai conseguir limpar a minha pele sem agredir tanto, como os outros que eu tenho aqui, que são muito fortes. Porque como minha pele é oleosa, né, eu tinha só uns produtos aqui muito fortes, muito potentes. Aí eu não tava podendo usar. E esse aqui é mais levinho. Então, eu uso bem pouco, só pra tirar o resíduo mesmo que ficou na pele. E ele é bem suave, maravilhoso. Ah, outro hidratante que eu continuo usando é esse aqui da Neutrodina. E tá durando o tratamento todo, gente. Vale a pena comprar esse daqui, viu? O grandão. Porque a diferença de preço, assim, nem é tão grande. E aí vale mais a pena, porque você vai ficar uma prática... Eu tô praticamente no tratamento inteiro com isso aqui. Então, eu uso no corpo todo, menos no rosto. E outra coisa que mudou foi o meu anticoncepcional, né? Pra quem não sabe, quando você faz tratamento com o Roacutan, né, isotretinoína, inclusive... Inclusive, isso foi ótimo. Inclusive, tem a imagenzinha aqui, ó, na embalagem dele, que é proibido engravidar. Ou grávidas, é proibido tomar. Por quê? Isso aqui, gente, traz várias alterações pro feto. Então, você não pode engravidar de jeito nenhum. Além de todas as outras barreiras que você pode fazer como camisinha, tem que tomar o anticoncepcional. É praticamente, assim, obrigatório. E aí, o que tava acontecendo? Eu falei pra vocês que eu tava tendo muita enxaqueca, né? Tava, assim, muito mal e tava piorando a cada mês. E aí, eu conversei com a minha médica sobre isso e ela mudou. O anticoncepcional que eu tava usando antes era o Belara. Esse aqui, ó. Belara. Era o que eu tava usando antes. E ela trocou para este daqui, que é o Serazete. Ó, esse anticoncepcional aqui. Eu fiquei com medo logo, né? Assim, pro trocar anticoncepcional. Durante o tratamento, dá logo aquele medo, assim, aquele pânico. Mas deu tudo certo até agora. Achei que deu uma diminuída, sim. No que eu tava sentindo, né? De enjoo, enxaqueca forte. Por enquanto, é o meu primeiro mês com ele. E eu senti já uma diferença. Não fiquei tão derrubada, né? Eu tenho uma TPMzinha forte aí por conta da SOP. Meus hormônios já são tudo alterados. E assim, eu senti ainda um pouco, né? Do que eu tava sentindo antes, mas deu uma diminuída. Vamos dizer assim, 30%, 40% diminuiu do que eu tava sentindo. Então, foi uma troca bem legal. Melhorou bastante pra mim. Se você estiver sentindo algum efeito, assim, colateral por conta do uso do anticoncepcional, do anticoncepcional e do Ocutan, fala pra sua médica. Isso aí não é normal você sentir tanto enxaqueca, você passar tão mal, assim, por conta de anticoncepcional. Então, fala pra sua médica, tá? Pra dar uma equilibrada aí, ver o que é que pode fazer, mudar alguma coisa pra você ficar melhor. Porque ninguém merece, né, minha gente? Quase que eu me esqueço de falar sobre ele, o hidratante labial, né, minha gente? Quem viu o último vídeo, viu que eu falei que eu estava com 300 mil hidratantes labiais testando um bocado, porque eu não tava me dando bem com nenhum. Até, meu amor, que eu achei este hidratante aqui. Que simplesmente é manteiga de cacau. Só que eu tinha testado outros que tinham manteiga de cacau, mas não tinha me dado bem. Agora, esse aqui é maravilhoso. É da Naturalmente... Não, Naturavene. Naturavene Luxo. Gente, esse aqui é o melhor. Foi o melhor pra mim até agora. E ele é bem mais baratinho, tá? Do que os outros. É, eu acabo comprando muito mais dele do que os outros, porém, ele realmente tá fazendo efeito. Então, minha boca fica super hidratada. Ó, ele é assim. A balinha já tá acabando esse daqui. Eu tenho que comprar outro, gente. Ele é muito gostosinho de passar. Ele hidrata super rápido a boca. É uma manteiga de cacau mesmo, só que ela é diferente. Não sei o que ela tem aqui, que é diferente das outras que eu já usei. Não tem parabeno. Ela tem parafina líquida. Outra parafina aqui. Aí tem cacau. Óleo de não sei o quê. Manteiga, enfim. Foi a melhor de todas e super baratinho. Em algumas farmácias, você vai encontrar ela, na verdade, num preço bem variável. Eu já comprei de R$5 até R$10. Depende de onde você acha, mas o limite que... Eu já comprei mais caro dela foi R$10 mesmo. E as outras, gente, era R$20 e pouco. Então, assim, vale muito a pena e realmente está deixando minha boca muito hidratada e parou de ficar aquele ressecamento potente, sabe? Ela é assim, maravilhosa. E quando minha boca racha muito, por exemplo, nessas laterais aqui, que na verdade é por conta do removidor de maquiagem que eu falei para vocês, quando isso acontece, eu uso a Bepantol Derma, né? Só nessa região aqui, ao redor, que fica machucada mesmo, que racha, né? E sangra de verdade. Ai, eu botei o começo para baixo, peraí. Aí eu uso a Bepantol Derma nessas laterais aqui da boca, sabe? Para poder dar essa restaurada, né? Nos lábios. E até no nariz eu uso quando fica muito ressecado, né? Porque o roca então seca tudo e você precisa hidratar tudo. Até sprayzinho nasal eu uso e passo a Bepantol ao redor do meu nariz, nos olhos também, se ficar irritadinho. Então, assim, é um produto, é uma pomada que você precisa ter também para dar essa restaurada se você tiver esse nível de ressecamento tão profundo como eu tive. E o mais importante do tratamento do rocutan? Água. Muitos e muitos e muitos litros de água, no caso. Tem que beber bastante água para o seu corpo ficar bem hidratado, como eu falei. O rocutan é um remédio muito perigoso, né? Então, assim, eu bebo bastante água. Chega a dar raiva porque eu fico no banheiro o tempo todo. Mas tem que beber água, né, gente? É lei. Quem toma rocutan? Então tenha sempre uma garrafona aí perto de você e você bebeu bastante água mesmo. E como vocês viram, minha pele está assim neste momento. Não está mais aparecendo nenhuma acnezinha querendo ressurgir aqui e aparecer do nada. Nem quando eu estou perto do meu período menstrual parou. Então eu espero que quando chegar o próximo mês realmente finalize tudo. E aí eu vou conseguir mostrar para vocês o que é que a gente vai fazer, né, para tirar essas manchas. Porque minha pele está com bastante mancha. Então essas manchinhas aqui eu não sei se vou fazer tratamento com algum ácido ou alguma coisa assim porque minha pele também é muito sensível para ácido. Não me dou muito bem. Não sei. Não sei o que eu vou conseguir fazer. Até porque eu acho que não vai ser imediatamente quando eu terminar o tratamento. Talvez tenha que esperar um tempinho, né? Porque a pele ainda fica muito sensível. E vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né, gente? Espero que mês que vem eu chegue com bastante novidades aqui. Quer dizer, mês que vem não, né? Só vou poder vir daqui a uns três meses mais ou menos. Porque quando eu terminar o tratamento voltar para a médica e saber tudo que ela vai passar para mim. E aí eu volto e conto para vocês o que é que a gente vai fazer por essas manchinhas aqui. Se você está tomando a rocutan ou se você acabou de terminar a rocutan e fez algum tratamento para as manchinhas, né, que ficaram ou se você não ficou com mancha nenhuma, enfim, me conta aqui nos comentários, tá? Se você ficou com mancha ainda na primeira vez que eu fiz o tratamento eu não fiquei. Zerou, gente. Eu fiquei com manchinha nenhuma. Minha pele parecia bumbum de neném. Mas nessa segunda vez estou com bastante mancha. As acnes foram bem mais fortes, né? E persistentes. E se você ficou assim desse jeito como eu estou ainda deixa aqui nos comentários o que foi que você fez o que foi que sua médica passou para você o seu médico passou para você para tirar essas manchinhas. Me conta aí que eu quero saber. E é isso, gente. Espero muito vocês no próximo vídeo para ser o último episódio, né, desse diário do meu tratamento com rocutan pela segunda vez. Estou muito ansiosa para ver tudo o que vai acontecer depois o que eu vou fazer aqui na minha pele. Então se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos conteúdos sobre isso e sobre outros conteúdos que eu trago aqui no canal. Então vai fazer parte da nossa família. Muito obrigada se você se inscrever. Seja muito bem-vindo, bem-vinda e me acompanha também em todas as redes sociais. porque com certeza eu vou conseguir atualizar vocês bem mais rápido por lá em tempo real. Então me segue lá. Jessica Melo Oficial todas as plataformas, tá bom? E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Espero voltar aqui no próximo mês sem nada. No próximo mês sem no próximo mês. Eu estou falando tudo errado hoje. Ai, estou tão feliz, gente. Quem era essa Jessica? Como minha pele estava antes e como está agora? Aleluia! E aí Tchau!